Opa, o lateral errado! Olha o Rec, vai tentar aproveitar a chance do contra-ataque. Olha a finalização pro gol! Gol do Rec! Erasmo! Não é o da Jovem Guarda, é o atacante do Rec que abre o placar do Eric Jorg. Lateral displicente, cobrado errado, o Erasmo oportunista roubou a bola. E engatou um contra-ataque de um homem só. Deixou três jogadores do Arapongão na saudade. Estufou as redes defendidas pelo Felipe. Tá na frente o Rec, Eduardo Destre. E o Marcos vai chegando, vai tentar o cruzamento. É pro Jan Fielder. Passou por ele, mas olha o gol! Gol! Gol do Araponga! Mudou de lado o Vitor Reis. Atacou pela direita. E agora recebeu o cruzamento preciso do Marcos. Pra estufar as redes e empatar a partida. Tudo igual no Eric Jorg. Chegou o Arapongão, já chegou. Estufando as redes do Vitor Ross. Um a um. Arapongas iguala. E voltamos a estaca zero, Eduardo Destre. Mais um golaço. A assistência. Não é um cruzamento. A bola vem da esquerda pro Vitor Reis. Ele tá bem posicionado. No segundo pau. Nas costas do sistema defensivo do Rec. Que até então não tinha falhado. Mas aí é méritos do jogador do Araponga. Não é um cruzamento.